Essa capa é genial. Eu sei que ela pode parecer desinteressante a princípio com esses personagens sem a menor personalidade no fundo, mas vamos olhar com mais calma. Esses caras de preto estão estranhamente compondo o próprio cenário da capa e... Esse cara. Esse cara não pode estar aqui por acaso. Ele ter sido colocado na horizontal aqui embaixo é a prova definitiva de que essa capa transborda algum tipo de reverência e originalidade. Bom, ela pertence ao terceiro volume do mangá Ninja Slayer, onde basicamente tudo é exagerado. Desde as lutas espalhafatosas, os personagens gritando tudo o que fazem, até o narrador extremamente expositivo. Essa é a linguagem do mangá, multiplicar cada detalhe na décima potência e jogar absolutamente tudo na sua cara. Pensando desse jeito, aquela capa começa a ganhar sentido. Ela é uma espécie de sátira aos capangas numerosos que os vilões costumam ter e só servem como objetos pra história. O mais engraçado é que Ninja Slayer tem um anime. E... com todo esse exagero, era de se esperar uma produção bem cara com efeitos incríveis ou algo do tipo. Contrariando todas as expectativas, a solução do estúdio Trigger foi essa. Sem nenhuma vergonha de abraçar a caricatura, Ninja Slayer é a prova de que algumas vezes o exagero pode se tornar uma verdadeira forma de arte. Pode parecer engraçado, mas são inúmeros os exemplos de artistas e personagens incríveis que se utilizam da caricatura e do exagero. Na verdade, isso é algo até inevitável, já que estamos constantemente sendo estimulados por um número incalculável de informações. A impossibilidade de racionalizar tudo isso faz com que, mesmo que inconscientemente, a gente acabe acentuando algumas características. Nosso cérebro, por exemplo, pode confundir o som de um livro ao cair no chão com um tiro ou algo do tipo, e isso é um ponto central da caricatura. Um bom exemplo é o polêmico Tyler the Creator, que, principalmente no seu início de carreira, transbordava rebeldia e contracultura extrapolando sentimentos de ódio, violência e misoginia. Ao mesmo tempo que é um discurso perigoso se levado ao pé da letra, não façam isso, como caricatura acaba apontando o dedo para o próprio estereótipo que se construiu em torno da figura dos rappers em geral, que costumam ser vistos como bandidos e machistas. E ele faz isso exatamente exagerando esses já presentes exageros, tornando assim eles absolutamente visíveis, mas sem nunca perder seu lado genuinamente sentimental. Diferente das divindades que não teriam limites e dos animais que não são conscientes deles, o homem tem como inerente a sua existência a busca pela superação. O sociólogo George Simmel afirma que esse sentimento dicotômico é a nossa verdadeira essência. O fato de sabermos nos limitados em nossas qualidades e, ao mesmo tempo, sentirmos ter a capacidade de olhar mais adiante e ir além. Como resultado disso, surgem personagens como o Super-Homem, que, como o próprio nome já diz, seria uma representação dos nossos eus mais inspirados, mais gentis, sábios e fortes, como muito bem colocado pelo autor Grant Morrison em seu livro Super-Deuses. Mas o caso dele é até mais complexo, já que pode funcionar como caricatura em vários níveis. Em suas primeiras representações, ele apareceu como uma manifestação dos temores da época, o avanço científico desregrado e a industrialização sem alma, e por isso víamos ele parando trens e carregando guindastes. Mas como Quentin Tarantino muito bem coloca em seu filme Kill Bill, o alter ego do Super-Homem, Clark Kent, também pode ser visto como um retrato da própria humanidade pelo ponto de vista do super-herói. O Tarantino, inclusive, é um cara que entende muito bem que, sem um certo grau de exagero, a vida raramente é digna de ser narrada. Mesmo que algumas obras brilhem exatamente pelo aspecto mundano, como a Konohana, é inegável que a caricatura pode soar bem mais atrativa superficialmente, e se provar de fato profundo em seus exageros, seja na literatura, na música ou no cinema. Inclusive, mesmo em mídias diferentes, às vezes algumas obras se provam curiosamente parecidas. Vamos pegar dois exemplos. A obra do já citado Quentin Tarantino, e a do grupo Wu-Tang Clan. É importante começar ressaltando que o Tarantino bebeu bastante das influências do Blaxploitation, um movimento cinematográfico que afirmava a cultura negra através de caricaturas dos próprios estereótipos de personagens negros, mas colocados como protagonistas independentes, enquanto que o Wu-Tang foi um dos grupos seminais do que viria a ser o movimento do hip-hop negro dos anos 90. Mas os paralelos entre os dois são bem mais evidentes. Ambos têm inspirações gritantes em filmes orientais de Kung Fu, escrachando isso em seus trabalhos de forma bem divertida. E apesar de alguns momentos pontuais de crítica social, é predominante em suas obras um ar bem informal, retratando de forma irônica e escatológica uma realidade extremamente violenta. Uma curiosidade bem engraçada é que uma das músicas que foram sampleadas no primeiro álbum do Wu-Tang é da trilha do desenho animado Underdog, ou vira-lata aqui no Brasil. Tarantino também já provou ter algumas influências em animações, não só pelos desenhos terem características bem exageradas, mas juntando todos os paralelos que eu fiz até agora, dá pra visualizar ainda mais facilmente o quanto os dois, o grupo e o diretor, são caricatos, e o quanto sabem se divertir com isso. Costumamos dizer que menos é mais, mas... olhando em retrocesso? Bom, nem sempre. Bom, meu nome é Henrique, e eu gostaria de dedicar esse final de vídeo pra recomendar dois canais que de certa forma me inspiraram pro vídeo de hoje. Primeiro, o do Ronald Hills, que tem ótimos comentários sobre discos clássicos de rap, incluindo o Third Six Chambers do Wu-Tang que eu usei no vídeo, e também o canal Ao Quadrado, que faz mensalmente um programa julgando as capas dos mangás lançados no Brasil e tem uns outros vídeos bem interessantes também. É bem difícil ter sucesso na internet com um conteúdo rico e diferente, então valorizem quem tá correndo atrás disso. Vocês podem nos ajudar muito apoiando o canal, e eu peço de coração que, se possível, façam isso. Qualquer valor já dá uma baita força e eu tô sempre recomendando umas coisas bem legais lá no grupo dos apoiadores. E pra quem já apoiou, não esqueçam que o boleto pra pagar vence até o dia 30. E dá pra pagar no cartão também. Todos os links estão na descrição. Até o próximo vídeo.